Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, hoje eu vou de receitinha, vou fazer aqui uma receita de bolo. É um bolo muito simples de fazer, gasta pouquíssimos ingredientes, né? Ele é batido no liquidificador, é super rápido. É conhecido aqui na nossa região por bolo baeta, mas em algumas regiões é conhecido por bolo de leite. É um bolinho simples, é um bolinho lá do tempo da vovó, mas que fica uma delícia. Bora para a receita, meu povo! Olha pessoal, aqui são os ingredientes que eu vou usar. Um litro de leite, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, duas colheres de margarina, aqui é margarina, mas pode ser manteiga também, e três ovos. E uma caixa de leite condensado, que para adiantar, eu já coloquei aqui no copo de liquidificador. Esses são os ingredientes, gente. Olha pessoal, agora é só misturar os ingredientes, né? Aqui no copo de liquidificador e bater. Isolamos agora, que era para ter colocado primeiro os sólidos, para depois botar o líquido, mas enfim. Aí aqui, a margarina, o açúcar e agora as duas farinhas de trigo. simples, né gente? Aqui em casa, eu amo esse bolo. Eu só não, né? Meu marido também. Agora é só levar para o liquidificador e bater uns três minutinhos. Pronto pessoal, bolinho batido. Agora vai para o forno, né? Ó, ele fica assim, meio líquido mesmo. Gente, a farinha de trigo é sem fermento, tá pessoal? Não pode colocar o fermento. E outra coisa gente, existe receita do bolo baeta que não leva leite condensado, né pessoal? Porque eu acho que a receita original nem leva leite condensado, porque acredito eu que no tempo da vovó não existia leite condensado não, e se existia era coisa para poucos. Então, o leite que usava era só o leite de vaca, tá pessoal? Agora eu vou levar para o forno, que já está ali pré-aquecido e quando ele estiver pronto, eu trago para vocês verem como foi que ficou. Eu acredito que ele vai, em média, leva de 50 minutos a uma hora esse bolo. Vai depender de cada forno, né? Para assar é mais ou menos isso. E para saber que está bom, gente, é só fazer o teste do palito. Volto com vocês em seguida. Olha aqui pessoal, o bolo acabou de sair do forno. Gente, ele ficou uma hora e sete minutos, tá? No forno. Ó, super macio, tá vendo gente? Olha como está. Só que ele está quente, eu não vou partir agora não, tá? Daqui a pouco eu volto e corto para mostrar para vocês. Mas aparentemente, ó, está super macio. Olha pessoal, ele já esfriou um pouco, agora eu vou cortar aqui para mostrar para vocês como foi que ficou, tá? Ele não está totalmente frio ainda não. Ainda está um pouco quente. Quero pegar assim porque estou com a mão só, gente. Ó. Então pessoal, essa foi a nossa receitinha de hoje, gente. Nosso vídeo, né? Um bolinho de... bolinho baeta. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o joinha aí. E faz a receita aí, gente. Para ver se vocês vão gostar. Tchau pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.